Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo da nova atualização da Xiaomi que chegou no meu telefone, que é a Rapper OS. Eu acho que é assim que se fala, Rapper. Alguma coisa assim, tá? Então é uma nova atualização que chegou umas duas semanas mais ou menos pra mim e já vi algumas diferenças assim que deu nessa nova atualização e eu vou mostrar pra vocês tudinho aqui e falar minha experiência, né, minha opinião, se eu gostei ou não dessa nova atualização. Deixando bem claro que eu não sou, assim, especialista em celulares, tá, gente? Eu entendo básico do básico mesmo, então se me perguntarem muito a fundo ali eu não vou saber responder. Mas, claro, que se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu sabendo respondo vocês, combinado? Bom, vamos falar também um pouco dos temas deles aqui, ó. Vindo aqui na sua configuração, vocês vão pra parte aqui de tema, ó, temas. Vocês vão clicar aqui e eu sempre uso os temas mais gratuitos, né, que eu não pago os meus temas. Então sempre vou na parte aqui de gratuitos. Nos gratuitos aqui, ó, tem bastante temas pagos, né, que tem esse numerozinho embaixo. E o que é grátis, que você não precisa de pagar, tá escrito grátis aqui pra vocês. Pode ver que grátis tem poucas opções, mas tem alguns fofinhos. Esse púrpura aqui, ó, é o que eu tô usando no momento agora. Ele é bem assim fofinho, ele deixa tudo roxinho. Os ícones dele também são, assim, bem fofinhos, eles são mais delicadinhos. Eu sempre, quando eu uso o tema, eu sempre troco, né, a tela de bloqueio. Com a tela principal, eu coloco a foto que eu quero, não uso, assim, do próprio tema. Mas eu gosto bastante. Então, o que eu tô usando, aí tem uma... um anúncio aqui. Então, o que eu tô usando é esse Púrpura Creed Dreams. Eu acho que é assim, alguma coisa assim. Mas aqui tem poucas opções. Realmente, na versão antiga da Xiaomi, tinha mais opções, assim, de temas. Tanto gratuito, tanto pagos. Mas eu acho que conforme a Xiaomi for atualizando, vai chegando novos temas pra gente, sabe? Então, assim, é só esperando mesmo que vai dar tudo certo. Eu gravo bastante vídeos, assim, que gravam a tela do telefone. Então, antigamente, eu tinha que realmente usar um aplicativo pra isso. E essa nova atualização chegou pra gente com o gravador de tela já embutido ali, sabe? Então, isso eu gostei bastante e funciona super bem. Bom, pra gravações de vídeo, né? De tela do próprio telefone. Eu já tô usando o do próprio telefone que ele tem agora. É nessa partezinha dessa câmera aqui, ó. É só você clicar nela que vocês vão... Tá vendo esse reloginho rodando aqui? Isso daqui já é... ele já é... Como é que a gente fala? Já gravando. Quando, antes de você começar a gravar, tem um simbolozinho nesse negocinho aqui, ó. Que é pra configuração. E nessa configuração, vocês conseguem colocar se é pra gravar com som, pra gravar com microfone. Que é pra sair sem som ou com o próprio som mesmo. Igual eu tô falando, tá saindo a minha voz. Aí vocês conseguem colocar ali essa partezinha desse bolinha branca quando clica pra ficar mais fácil pra vocês verem também. Então, tem essa parte ali. Antes de vocês começarem a usar, né, o gravador de tela, dá pra vocês mexerem nessa configuração aí, tá bom? Outra coisa que eu achei super legal, assim, gente, é coisa boba, mas é que deu diferença e eu achei interessante. Quando você abaixa ali a tela pra ver os ícones ali e você aperta, por exemplo, na lanterna, ligar a lanterna ou desligar a lanterna, aparece em cima escrito, sabe? Ligar, acho que é lanterna ligada, lanterna desligada. Isso com qualquer iconozinho que você colocar. Se você colocar o telefone no mudo também, no silencioso também, isso aparece. Eu achei super interessante isso. É bobo, mas antigamente na versão antiga não tinha. Bom, gente, pra vocês fazerem as suas telas de profundidade, né, de bloqueio, assim, é só vocês virem aqui na sua configuração. Aí vocês vão vir na parte de tela de bloqueio. Vai vir no último aqui, estilo de bloqueio. Estilo de bloqueio novamente, que é a primeira. E aqui tem a tela de bloqueio. Opa! As telas de bloqueio que eu já usei nele, né? E tem aqui também esses clássicos aqui, que ele já possibilita pra vocês usar, já dão pra vocês poder usar. Mais pra baixo tem esses outros também aqui, que eu achei lindos demais. Esse aqui roxinho é muito lindo. Ó, e tem essa outra aqui, que é a revista, que é a parte da tela de bloqueio com a profundidade. Então é só vocês clicarem em personalizar. E na parte que vocês personalizam, vou até vir na minha aqui, ó. Vocês conseguem trocar a letra, colocar uma outra letra que você quiser aqui, palavra, né? Pode trocar a cor também. O relógio também tem possibilidades, ó, de outros relógios também. E sem falar também que vocês conseguem mudar também a cor, tanto do relógio, tanto da letra, né? Que você colocou, da palavra que você colocou ali, tá? Outra coisa legal também, que apareceu aqui também, foi na parte quando você desce assim o dedo. Aqui tem a parte de editar. Aqui, na verdade, ó, tem essa partezinha aqui do não histórico, que é a última música ou YouTube que você tava ouvindo, sabe? Ou assistindo. Aí fica aqui. No meu caso, não tá histórico aqui, porque realmente eu a tirei da parte da tela flutuante, sabe? Eu já fechei ali a música ou YouTube que eu tava assistindo. Aqui nessa parte, também nessa parte da mesma tela aqui, tem a parte de editar, que você clica. E aqui você consegue acrescentar o ícone que você quer colocar lá pra cima, sabe? Então é só que você clicar no verdinho, que ele sobe aqui pra cima. E na parte aqui, que você quer tirar, é só clicar no vermelhinho também, que ele sai daqui também. Então eu achei isso bem interessante também, e não tinha isso no outro antes. Uma outra coisa também que eu achei super interessante, que chegou agora também, é a partezinha de notificações. Quando você tá na tela, assim, mexendo no telefone, chega num cantinho, uma partezinha verde de notificação, sabe? Eu achei isso super legal também. Uma outra coisa também que eu achei super interessante é quando você vai colocar o seu celular pra carregar, aparece na tela uma tela verde, sabe? Mostrando a notificação, tipo uma notificaçãozinha em barra verde, sabe? Falando que o telefone tá carregando, sabe? Eu achei isso super legal também. Sobre bugs do telefone, gente. Meu telefone até então não deu bug nenhum. Eu tô gostando bastante dessa nova atualização que chegou nele. Não travou, não teve problema nenhum nele. Não deu nenhum tipo de bug até então, tá? Então eu gostei bastante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui abaixo nos comentários se o seu celular também chegou essa atualização nova. Qual que é o modelo do seu celular, se você tá gostando. Enfim, eu vou adorar saber também a opinião de vocês aí, combinado? A Tatã vai ficando por aqui. Mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!